ae chegamos na cachoeira do araçá eu não vi a hora de entrar nessa água eu já tava querendo entrar no riozinho lá da caverna né eu pensava que era lá mas não era quem viu o vídeo anterior aí né eu vi o rio lá da caverna podia que eu pensava que podia entrar mas no rio da caverna não né tem essa trilha especial que é a trilha do araçá uma trilha curta feita em 20 minutinhos tranquilo passeando no meio da mata e você sai nessa cachoeira linda uma cachoeirinha pequena mas dá para mergulhar sentir a energia da água uma água geladíssima então fica no vídeo aí para você ter um pouco mais informação dessa trilha cachoeira do araçá bora para o vídeo olha aqui nós temos uma trilhinha que a gente viu ali eu mostrei aquela cachoeirinha mas não era aquela aquela ia para dentro da caverna do diabo não podia nadar então agora é essa aqui que a trilha do araçá o pessoal da escolinha ali tá tudo curtindo olha que da hora e vamos conhecer essa pode nadar ele falou que essa pode entrar tem uma piscininha e tal bora partiu gente o clima tá uma delícia agradecer a são pedro só pedro limpo para nós digo ó era é cachoeira do araçá e ela tá lá tá vendo tem uma trilhinha mas a gente falou que formou a piscininha pode ser que seja ali né vamos tentar aí como é que chega lá que trilhinha organizada veio do araçá depois tem a cachoeirinha lá no final que é permitido banho só curtir no momento é fezinho no lanchinho agora eu vou comer uma barrinha sempre é bom trazer uma barrinha né cereal as filhas a descer anda anda ele chega então é sempre bom tá alimentado né e água também tem água sem água a gente não é nada e agora e aguinha só falando em água né peça ah tem a polícia aqui mesmo é da um apertir seráUp e aí Ah, olha lindinha, meu. Pequenininha, mas linda. Deve ser essa piscininha aqui, ó. Muito legal. Não é tão grande, não. Será maior. É bacana. Água bem transparente. Tá, galera? Que bom, da escola. Ó, descobrimos um outro caminho aqui, ó. Deve ser aqui. Eu acho que é lá em cima. Vamos tentar. Porque ali tinha muita pouca água, né? Pra poço. Falaram que era um poço. Vamos ver. Olha aí, vai longe, cara. Oh, agora sim. Achamos. Nossa, mano. Ah, vão entrar com certeza. Olha isso. Olha a cor da água. Já estamos dentro. Obrigado, meu Deus. Ups. Ah, não está tão gelado também, não. Tem que até mais. Vai ser. Ah, está gelado sim. Vixi. Até que estava quente, eu acho. Até que estava fernendo. Nossa. E aí, galera? Vamos ficar lá? Ah, tá. Vamos junto nessa? Bora pro mergulho? Vamos ver, meu Deus. Tem pra hoje. Não, 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 não. Eu quero ver o cara, ó. Olha isso aqui. Tem uma espécie de caminha. Acordado. Nossa. Fundo, velho. Nossa. Fundo, velho. Nossa. Então, ó. Já me altura. Nossa, mãe. Que delícia, velho. Que gelo. Viva la vida. Viva la vida. Viva. Nossa. Que gelo. Nossa. Muito gelado. Muito, muito. Obrigado, pessoal. Obrigado, obrigado. Vamos. Vamos por Ica. A água é da praia. Vamos. Bora, bora, bora. Nossa, que ava boa. Uhu. Olha o sol. Obrigado, sol. Obrigado, sol. Obrigado, sol. Obrigado, sol. Meu Deus. Tem água gelada, gente. Viva la vida. Vai. Rompat. Rompat. Rapaz. Rompat. 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 Mano, estou ficando absoluto. A queda da onda aqui, ó. Que da hora! Que da boa! Uhul! A queda é boa! Cateleira com broide chinita. Uhul! Cuma lamina! Camero de Gabo! Música Esse é paradisíaco, paradisíaco. Hã? Música Uma piscina natural. Uma água trincando. Na cachoeirinha linda demais, ó. Camero de água. Essa é a queda superior. Forma essa piscina, que é uma delícia. Água transparente. E ali, ó. Cai a água. Mais uma outra cachoeirinha. É. É a primeira que a gente está indo grande. É. Pode permitir de entrar que a gente tem treininha, certo? É. É muito gelado e muito gostoso. Viva la vida! E aí, galera. Bora, passe em mergulho. A água está gelada, Lula? Eita! A água está bem profunda. Uhul! Viva la vida! Uhul! Viva la vida! Viva! Pessoal ad Aleluada! Uhul! Que delícia! Que delícia! Que delícia, que delícia! Uhul! Que delícia! Uhul! E aí, pessoal, curtiram a cachoeira? É um lugar muito gostoso, viu? A água gelada que fica no meio da floresta, então vale muito a pena conhecer. E já está dentro do parque, né? Do Parque Caverna do Diabo. Então é só seguir a trilhinha, seguir a trilhinha de madeira. Só a trilhinha já compensa muito, é muito bonito. Ficar vendo as árvores, os bichinhos. E é curtinha a trilha, é coisa de 15, 20 minutos. Você já está na cachoeirinha. E daí você pode ficar aproveitando ali, curtindo a água o tempo que você quiser. Então vale muito a pena. Você que está aí no canal, entrou nesse vídeo agora. Se não conhece o canal, a gente roda aí, acampa, faz de tudo um pouco. E tenta apresentar um pouco para você. A gente está no começo ainda. Então pode colocar aí as dicas, que a gente sempre segue as dicas de vocês, para ajudar sempre mais o canal. Se der, se inscreva. Curte o vídeo aí e compartilha com quem gosta muito de aventura, de uma trilha. Aí, ó, temos a Caverna do Diabo, na vida anterior. E também o Mirante, que fizemos também. Fica tudo dentro do Parque Caverna do Diabo, aí na cidade de Eldorado. Tá bom? Viva a vida, fica com a gente, galera. Bora curtir, bora viver.